O Governo do Estado, por meio das Secretarias da Educação, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, lançou na última quinta-feira, dia 7, o sistema A Prova Paraná Universidades. É o novo programa educacional que garante 20% das vagas nas universidades estaduais e sejam reservadas para alunos da rede pública de ensino, com base na nota obtida na Prova Paraná Mais. O exame acontece nos dias 12 e 13 de novembro nas escolas estaduais. O Secretário Estadual da Educação, Rony Miranda, destaca a importância da Prova Paraná Mais, que mede o desempenho dos alunos e facilita o ingresso nas universidades estaduais. Hoje no Brasil, no Brasil um dado importante, somente 15% dos estudantes de escolas públicas do Brasil ingressam no ensino superior. Essa é mais uma possibilidade para ele ter acesso ao ensino superior. É um grande trabalho entre as universidades e a rede estadual de ensino para que os estudantes tenham oportunidade. A gente sabe muitas vezes que o pai, a mãe que é trabalhador, que está ali, ele não tem muitas informações. Então, como o estudante vai estar lá dentro da escola estadual, ele vai todos os dias para a escola, ele já faz essa prova de forma censitária em todas as escolas do Paraná, só que essa prova agora lhe dá condição para ele ingressar na universidade, fazer um curso de medicina. E a União Oeste, hoje que eu estou aqui na União Oeste, é porque a União Oeste, o ano passado, foi a desbravadora. Foi quando a gente apresentou esse projeto para os reitores, foi o reitor Alexandre aqui da União Oeste, foi o primeiro que encampou e trouxe já o ano passado. E já temos estudantes da rede estadual do Paraná, através da Prova Paraná, estudando aqui na União Oeste, estudando pelos campos da União Oeste e todo o Paraná, fazendo já o seu ensino superior. Para Daniela Garcia, do Núcleo de Educação do Litoral, é um passo concreto na direção de um futuro mais igualitário para os jovens que estão finalizando o ensino médio. É uma oportunidade única para os estudantes do ensino médio, de terceiras e quartas séries. A Prova Paraná Universidade vai funcionar em formato de vestibular. Vai ser utilizada a Prova Paraná, que vai ser nos dias 12 e 13. Os alunos virão, todos no período da manhã nas escolas. Não precisa fazer inscrição, automaticamente eles já estão inscritos, cada um na sua escola, só que todos no período da manhã. Alunos que estudam à noite, período da manhã. Alunos que estudam de tarde, período da manhã. Em todo o estado do Paraná, na verdade, vai acontecer no mesmo horário. Aqui é Joaquim Mafra, 29 de abril, Zilda, Cubatão, Gratulino de Freitas. Temos sete universidades estaduais que estão com 20% das vagas destinadas a esses alunos. O EIM, o UEL, Universidade de Ponta Grossa, o Unioeste, vai poder se inscrever em até dois cursos por universidade. E aqui do Colégio Cívico Militar, 29 de abril, a Larissa e o Ricardo são dos alunos dos terceirões que estarão fazendo a prova nesta semana. Larissa, como é que estão os preparativos? Preparada para enfrentar a prova e a expectativa também para entrar na universidade? Estou preparada, nervosa, né? Porque é uma oportunidade incrível para nós, estudantes da rede pública. Alguns de nós não tínhamos ideia de como seria e tudo mais. E alguns não se inscreveram para vestibulares. Alguns por medo ou por falta de informação. E essa prova vai vir para nos ajudar mesmo, sabe? É uma grande oportunidade. Ricardo, e você? Como é que está a expectativa também para enfrentar essas horas de prova e, posteriormente, estar tendo essa oportunidade de ingressar numa faculdade? Ah, estou nervoso também. Acho muito interessante essa nova parada mais, né? Que pode proporcionar para os alunos, estudantes, uma faculdade, um curso superior. Que nem eu, tipo, eu tenho o sonho em fazer direito e administração. E com essa prova, eu vou poder ter a possibilidade de fazer a minha faculdade. E isso eu acho muito interessante para os alunos. Não só eu, né? O pessoal do Paraná inteiro aí. E acho muito interessante e divertido. E qual o recado que vocês deixam para os demais alunos? Estudem bastante, foquem nessa prova, que vai ser sucesso, hein? A diretora Kalinka Vieira destaca a importância da prova e a oportunidade dos alunos para ingressarem em uma universidade. É um momento ímpar para ele, né? Se ele estudou, se ele tem um objetivo na vida, né? E é a oportunidade. E nós, enquanto escola, somos gratos pela participação deles e acreditamos na possibilidade de alcançar sonhos, né? Nós estamos aqui justamente como ponte para que o aluno aprenda, para que o aluno adquira o conhecimento e consiga alcançar os sonhos da vida dele, os objetivos que ele traçou. Nós organizamos a escola através dos grupos de pais, dizendo da importância para eles virem. E nós preparamos um café da manhã, que eles chegarão com antecedência de 30 a 40 minutos antes da prova, às 7h20 sala de aula e às 7h40 inicia a prova. E depois nós teremos um kit com fruta, com água para os alunos, né? E no final, quando eles terminarem a prova, nós teremos o almoço esperando por eles nos dois dias. Essa é a organização que a escola está fazendo para recebê-los. Então, os pais podem ficar descansados, né? Que aqui a gente vai estar acolhendo e cuidando deles também.